O Windows 11 já é realidade no mercado nacional, e uma das principais dúvidas é se ele roda bem em notebooks mais básicos, com configurações mais simples. Para desvendar este mistério, nós testamos o novo Motion C, que foi emprestado pela Microsoft Brasil e pela Positivo. Esse é um dos notebooks mais baratos da atualidade no Brasil. E será que roda o Windows 11 tranquilamente? Vamos saber. Este modelo que está aqui comigo é o Positivo Motion C4120F-S. No momento em que eu gravo este vídeo aqui, a gente não tem ainda detalhes de quantos aparelhos a atualização da família vai ter. Mas como sempre, a gente vai deixar aqui na descrição links para facilitar a sua vida. O que você precisa saber sobre estes carinhas dessa família é que eles são voltados para atividades bem simples. Tem muita gente que tem um preconceito contra positivo. Isso porque tem muito vendedor malandro por aí que acaba vendendo notebooks que são básicos, destinados a tarefas básicas, como se fossem notebooks gamers, quando na verdade não são. E aí é óbvio que ele não vai funcionar bem em tarefas pesadas, porque ele foi feito para atividades levinhas. E aí uma pessoa leiga que não entende do assunto, que é boa em outra coisa, acaba simplesmente aceitando que o notebook é ruim, quando na verdade esta não é necessariamente a realidade. No nosso blog e também aqui no nosso canal do YouTube, a gente sempre deixa claro para quais atividades, para quais tarefas são destinados os notebooks. E aí fica mais fácil de você escolher. E até por esse trabalho árduo que a gente faz por aqui, você poderia deixar o seu like, ele não custa nem um segundo dia da sua vida e para nós, você sabe, vale muito. Aproveite o momento e também se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, ative o sino. E mais importante de tudo, antes de a gente voltar para o Motion, eu quero te lembrar sobre os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, que é muito importante para as pessoas que estão procurando um notebook para comprar. Por quê? Porque através destes grupos, a gente mantém informados os nossos seguidores sobre ofertas, promoções e até cupons exclusivos. Assim você pode aproveitar rapidamente quando alguma oportunidade boa surgir por aí. Todos os dias tem coisa boa por lá, não precisa pagar nada para participar, você só tem a ganhar. E já tem convites esperando por você aqui na descrição, no primeiro comentário do vídeo ou então aqui no izin. Faça parte do clubinho. Voltando para o Positivo Motion, se você já viu o nosso unboxing, deve lembrar que ele tem um visual bem compacto e leve, além de ser todo feito em plástico. Ele apresenta flexibilidade na carcaça, mas tudo dentro do esperado, nessa faixa de preço, abaixo dos R$ 2.000. Com uma espessura de 1,87cm e peso de 1,3kg, vai servir muito bem para levar a mochila. As medidas completas você confere na tela agora. A tampa até dá para abrir com um só dedo. Mesmo assim, o melhor é que você use uma segunda mão de apoio. Tem um entalho aqui na tampa, inclusive, que ajuda no encaixe da mão. Ela abre em aproximadamente 120 graus, com dobradiças laterais relativamente firmes. A tela não balança tanto. A resolução é básica, HD, de 1.366x768 pixels. É do tipo TN, do padrão Brasil, conforme a gente chama aqui no canal. Que é aquele tipo de painel que distorce as cores se você não olhar para ele de frente. Se você olhar de outros ângulos, as cores distorcem. Ou seja, não é indicado para um uso profissional, ou então para usuários mais exigentes com filmes e séries. Logo acima da tela, a gente tem o Webcam Cover, que é um dispositivo de segurança que fecha a câmera para evitar que você seja espionado. E assim você tem certeza que você estará oculto diante do olho que tudo vê. A resolução da câmera é HD, de 720p. Vamos fazer um teste rápido agora. E essa então é a qualidade da câmera do Positivo Motion C. Aí você já percebe que eu estou um pouco claro demais. O que não é muito bom, né? Já fica bem ruim para você, inclusive, fazer videoconferências. Eu tentei apagar as luzes aqui, mas nada adiantou. Realmente é uma regulagem da câmera mesmo. Talvez ela esteja tentando nivelar o brilho por conta do fundo escuro lá atrás. Minha camiseta preta, pode acontecer. Mas mesmo assim ainda está claro demais. Então eu considero isso ainda muito bom. Aí eu já consigo prever que você pode ter dificuldades com essa câmera em ambientes com luzes artificiais. Ou então ambientes muito claros. Tanto a qualidade do áudio quanto do vídeo estão sem tratamentos para você saber bem como que é a qualidade. E vamos prosseguir. Agora falando do teclado. Ele é do padrão ABNT2, com cedilha e os assentos que a gente utiliza no português. E por ser um notebook de 14 polegadas, não tem teclas numéricas dedicadas aqui na direita. E isso é comum em notebooks desse tamanho. Mas tem algumas teclas úteis, como Page Up, Page Down, Home, End, entre outras. As teclas possuem cantos arredondados, tem um curso baixo e a digitação é silenciosa. Além de ser confortável. Algo que o marketing da empresa gosta de destacar são as teclas especiais Netflix, Deezer, YouTube e Call. Que como eu falei no unboxing, significa chamada. E serve para chamadas. Essa última pode ser configurada para abrir WhatsApp, Google Meet, Zoom ou outros aplicativos semelhantes. Que fazem chamadas. Na prática, elas não foram muito funcionais. Pelo fato de estarem muito próximas as teclas direcionais, a gente acabava apertando elas sem querer. Então, pode levar um tempinho até se acostumar. Se não tivesse essas teclas aqui, a gente nem sentia falta na verdade. O touchpad se surpreendeu por ser bem grande. Ele é liso, aceita os drivers de precisão do Windows, mas tem cliques um pouco pesados aqui no centro e na parte de cima. Além disso, ele apresenta um certo delay ao clicar o botão direito aqui na parte de baixo. E esse delay com o clique direito acontece com o mouse também. Parece ser algo do sistema. Está carregando um menu do clique direito. Sobre as portas e conexões, o destaque fica para o leitor de cartões microSD. Tem ainda uma conexão de vídeo HDMI para monitor externo. A gente sentiu falta só de uma conexão USB-C, que já virou padrão de mercado faz um tempinho. De conexões sem fio, a gente vai ter Wi-Fi do tipo N e Bluetooth 4.0. Padrões um pouco mais antigos do mercado, o que ajuda a abaratear as coisas. Sobre a qualidade do áudio, os alto-falantes ficam aqui na parte de cima. Mas se engana quem pensa que essa grade aqui é toda aberta. É mais estética mesmo. Os furos abrangem pequenas regiões. Aqui e aqui. Ou seja, nem toda a grade é inteiramente, entre aspas, furada. A qualidade do áudio em si está bem na média da categoria. Faltam graves e o som não é alto. Pelo menos, não abafa nada. Bom, vamos falar agora sobre o que o Motion C carrega por dentro. Este modelo aqui é equipado com o super popular Intel Celeron N4020. Além disso, ele vem com 4 GB de memória RAM do tipo LPDDR4 soldada na placa-mãe. E essa memória tem uma frequência de 2133 MHz. O que chamou a atenção foi o SSD da marca Adata, que é de 128 GB do tipo caixinha, com 2,5 polegadas. Algo que é bem raro no mercado. Os mais comuns são os SSDs do tipo M.2, em formato de módulo. Pois bem, este SSD aqui, deste carinha, é mais antiguinho, com o protocolo SATA 3. E como a gente pode ver, os números do resultado do Crystal Disk Mark são bem modestos. Porém, já é bem melhor do que um HD mecânico. Quanto a isso, pode ter certeza. A gente, sinceramente, não sabe se abrir o notebook ocasiona a perda da garantia. Mas, de qualquer forma, o único upgrade possível parece ser a troca do SSD de 128 GB por um com maior capacidade. Falando sobre o desempenho, como eu citei anteriormente sobre o vendedor malandro, que acaba desvirtuando o real objetivo do notebook, vender um notebook básico como se ele fosse um notebook para tarefas complexas, quando, na verdade, não é, causando uma certa confusão no consumidor. Este notebook aqui é direcionado para tarefas básicas de escritório, como edições de textos, planilhas, slides, coisa leve. Também é muito útil para estudos e um pouco de lazer, né, também, porque a gente não é de ferro. Então, vai dar para você assistir suas séries e filmes na Netflix, por exemplo. Tem até o botãozinho ali, né? A tela não tem lá aquela qualidade, mas leve em conta o preço do notebook. Você vai ter um computador que vai te dar um certo lazer, vai te ajudar no seu trabalho, nos seus estudos, a um preço muito baixo, com o Windows 11 ainda. Então, para ficar bem claro, não dá para você instalar programas pesados nesse notebook aqui, ou realizar tarefas que exigem um desempenho um pouco maior. Edições gráficas, várias abas abertas ao mesmo tempo, ou então, gerenciar vários arquivos pesados, isso tudo não vai ser possível em um notebook como ele, porque ele não é feito para isso. Agora, sobre a grande dúvida, que era sobre o desempenho do Windows 11. Sobre isso, podemos dizer que ficou dentro do esperado. O aparelho liga em 15 segundos, e dá para abrir até umas 6 abas no navegador, além de alternar entre alguns programas básicos, de forma bem responsiva. Mas, ao abrir várias abas, ou alternar entre programas complexos, o desempenho pode cair bastante. E isso acontece, porque o processador é simples, e a memória é de apenas 4 GB. Mas, eu vou te dar uma boa notícia, tem como jogar alguns gamezinhos neste carinha aqui. Claro, games levinhos. A gente conseguiu rodar The Sims 4, por exemplo, nele, com tudo no baixo. A gente tentou testar a CSGO também, mas ficou parecendo uma apresentação de slide, aí não vale, né? A gente testou esses dois, mas, obviamente, vão ter outros jogos que você vai poder jogar neste carinha aqui. Por exemplo, é... Minecraft. LOL. Por que a produção não testou Minecraft? Nós testamos dois jogos. O The Sims 4, com 60 quadros por segundo no baixo, 12 no médio e 7 no alto, sendo possível jogar no baixo. E o CSGO, com 7 no baixo, 5 no médio e 3 no alto. A gente fez também os nossos testes de benchmark, que são aqueles testes de renderização, que tem os resultados divulgados lá no nosso post oficial deste vídeo no nosso blog. O link, como sempre, está na descrição. Na questão de temperaturas, ficamos na faixa de 50 graus em atividades básicas e atingimos picos de 96 graus em games. Este notebook possui refrigeração passiva, através de dissipadores. Se a gente olhar na parte de baixo dele, a gente vai ver que não tem entradas ou saídas de ar. A vantagem disso é que ele é um notebook bem silencioso. O clock do processador, que em teoria poderia chegar a 2.8 GHz, em nossos testes, chegou até 2.2 GHz. Então, é possível que tenha uma limitação de desempenho para que o notebook não esquente mais do que ele é capaz de dissipar. Porque ele não tem cooler, então fica um pouquinho mais complicado. Sobre a bateria, demora em torno de 2 horas para um carregamento completo, com a tela ligada, sem usar o aparelho. É meio demorado, né? E isso é porque a fonte é de 24 watts, bem pequena. Na parte de autonomia, ou seja, de duração dessa bateria, a gente tem resultados bem na média da categoria. No mais alto desempenho, com o brilho em 100% na tela, 3 horas e 26 minutos de duração. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50% na tela, 3 horas e 53 minutos. E no modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube, 5 horas e 24 minutos. Durante o teste de estresse, com o Intel Burn Test, com tudo no máximo, 2 horas e 27 minutos. E agora, depois de todos estes testes, o nosso veredito? Será que vale a pena comprar o Positivo Motion C? Ou será que não? Bem, a gente já sabe que este modelo aqui é bem básico. Não dá pra abusar. Acreditamos que com um pouco mais de memória RAM, o novo sistema Windows 11 poderia rodar de uma forma mais fluida. Então a nossa dica é, vá em modelos com 8 GB de memória RAM. Ou que te permita fazer upgrades depois. Consideramos que 4 GB, praticamente em 2022, é muito pouco mesmo. Os novos Positivo Motion vão concorrer diretamente com os demais equipamentos Celeron do mercado de baixo custo. De marcas como Multilaser, com modelos Legacy ou Ultra, ou então os Compact, que agora também são da Positivo, em parceria com a HP. Outras boas opções podem ser os modelos Pentium e Celeron da Samsung Book, Lenovo IdeaPad 3i e Dell Inspiron, que podem ter acabamento e desempenho superior. É claro que daí os preços se elevam um pouco, mas podem ser boas alternativas. Não deixe de contar aí pra gente o que você achou deste notebook. Deixe aí nos comentários porque a gente sempre lê todos eles. Você compraria? Não compraria? Por quê? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de manifestar isso através do gostei. Se você não for inscrito no canal, aproveite também, se inscreva e ative o sino pra você não perder quando postarmos novidades aqui pra você. Eu e o Motion C vamos ficando por aqui, mas nós, do qual notebook comprar, vemos você através dos comentários no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL